Hoje em dia não temos muitos jovens que realmente nós vejamos que participem nas nossas paróquias, nas missas. Pronto, falando a nível pessoal, eu a nível das jornadas senti que não era a única que estava ali, senti-me compreendida, senti-me, ou seja, estava num meio em que realmente vi outros jovens e lá está, nós não estamos sozinhos, não somos os únicos, se calhar não são aquilo que nós esperávamos, não é a quantidade de jovens que nós esperávamos, continuamos a crescer e vamos crescer ainda mais e nós temos que ter a fé que somos uma comunidade, somos, lá está, nós somos o La Rubentude del Papa, como dizíamos lá, e estamos aqui hoje e estaremos mais no futuro e é essa a esperança que nós queremos dar e que nós próprios temos que ter, vamos crescer.